Essa pessoa aqui tem 22 anos e o que acontece no dia a dia dele é hilário. Sim, ele tem 22 anos, você acreditando ou não. Ele sofre de uma doença rara que faz com que ele pareça simplesmente uma criança. Mas ele é um adulto. E o bizarro é que até a voz dele é de criança. E o pior, ele dirige. Ele dirige carro, caminhão e isso causa tanto na vida dele. Tipo assim, ele é parado pela polícia várias vezes e ele precisa ficar explicando toda hora a mesma situação. Gente, ele sofre, viu? Ele sofre porque ele não pode fazer nada que um adulto faz. Aí às vezes ele até usa disso a seu favor e trola as pessoas. Mas gente, imagina o quão cansativo deve ser você diariamente bater na mesma tecla.